Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim com uma dica para vocês aí para armazenar alho, sabe quando a gente aproveita aquela promoção, né? Mas agora é na pandemia. Bom, eu piquei, tá? Ou você pode triturar, três cabeças de alho. Aí o que a gente vai precisar? De um vidro, tá? Que pode ser de uma conserva. E óleo. E olha como é super fácil. Bom, gente, já coloquei todo aquele meu alho aqui dentro do vidro. Se você quiser guardar ele inteiro, pode guardar sim. Porque eu aprendi com uma amiga minha e ela guarda inteiro e depois pica o alho quando ela for usar. Não há problema nenhum, desde que ele esteja descascado. Aí você vem com o óleo e você coloca o óleo no vidro, tá? E já volto. Gente, o óleo tem que ficar ali até a quantia do... Onde está o teu alho, tá? Se deu meio, coloca ali na medida. Isso aqui agora você vai tampar esse vidro, vai levar na geladeira. Gente, e dura um mês todo. Como ele vai curtindo esse azeite, você vai... Esse alho, quando você for usar lá pelo quarto dia, quinto dia, você vai ver que vai estar bem forte. Aí uma colherinha já dá aquele gostinho todo especial na sua comida. Mais uma dica aí, né? Nessa pandemia a gente tem que economizar. Então, quem não é inscrito no canal, se inscreve, tá? Se você gostou dessa dica, deixe aí nos comentários, se quiser mais alguma outra dica, tá bom? Que aí eu vou gravando e vou colocando aí pra um ajudar o outro. E também, se você quiser compartilhar aí com a sua amiga, com a sua mãe, com a sua avó, compartilha aqui pra nos ajudar no canal, tá? Um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo. Ai, não deixa de deixar aquele like. Tchau!